Eu não tentei te levar ao mundo só meu Eu não tentei te levar ao mundo só meu Quando o tempo se fecha, sempre é uma porta Escura para alguns, mais brilhantes pra outros Se tenta só concordar, qual que nem tá certo? Se eu confundir, por medo, se não tem por perto Gosto sem se discutir, o tempo do seu não tem Tentei te levar ao mundo só meu Eu sou tão diferente de você Eu sou tão diferente de você Eu sou tão diferente de você Sempre contra o ponto igual, sem contar o valor Estou confundido pela mão, não é comandado por sua mão Olhe pra você agora quem você é Mas você é agora não o que você quer Eu sou tão diferente de você 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 Vistos, fácil de se alimentar Toma alegria de vender ou alegria de comprar O seu jeito de ser é diferente do meu E o seu jeito de viver é diferente do meu Vistos, fácil de se alimentar Toma alegria de vender ou alegria de comprar O seu jeito de ser é diferente do meu E o seu jeito de viver é diferente do meu E eu sou tão diferente de você 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 Quando o tempo se fecha, sempre é uma porta Mistura para algo mais, me dançar Alguém me tenta com a faca da calça Leste da festa, sempre com o discurso Isso não tem processo, amor Eu não vou te levar ao mundo só o meu Eu não vou te levar ao mundo só o meu Eu não vou te levar ao mundo só o meu Eu não vou te levar ao mundo só o meu Eu não vou te levar ao mundo só o meu Eu não vou te levar ao mundo só o meu Eu não vou te levar ao mundo só o meu Eu não vou te levar ao mundo só o meu Eu não vou te levar ao mundo só o meu Vai levar ao luxo o sofrimento